Dizem-nos que podemos ver abaixo o gráfico de y igual a 2 elevado a x. Está aqui o gráfico. Trata-se de uma função exponencial. Qual das quintas opções corresponde ao gráfico de y igual a menos 1 vezes 2 elevado a x mais 3 mais 4? Dão-nos 4 opções aqui. E antes mesmo de olhar atentamente para as opções, primeiro vamos pensar sobre as transformações que ocorrem nesta função até se transformar nesta. Deixem-me só passar para o meu bloco de notas. Copiei o exercício para aqui para podermos trabalhar mais à vontade. Como devem ter reparado, esta função que temos aqui, para a qual queremos identificar o gráfico, é uma transformação desta função original. E que transformação ou transformações ocorreram? Em vez de x, temos x mais 3. Multiplicou-se por menos 1 e, por fim, adicionou-se 4. Então, vamos fazer isto passo a passo, uma transformação de cada vez. Portanto, aqui temos a função y igual a 2 elevado a x. E agora, pretendemos construir o gráfico de y igual a 2 elevado a x mais 3. Ao substituir x por x mais 3, o gráfico desloca-se 3 unidades para a esquerda. E eu sei que isto pode parecer um pouco contra-intuitivo, mas se pensar em alguns pontos, acabará por vos fazer sentido. Por exemplo, aqui no nosso gráfico original, quando x é igual a 0, y é igual a 1. Como é que podemos obter y igual a 1 no novo gráfico, nesta função aqui? Para se obter y igual a 1, o expoente terá de ser 0. E tal vai acontecer quando x for igual a menos 3. Quando x é igual a menos 3, y é igual a 1. Reparem, o ponto foi deslocado 3 unidades para a esquerda. Da mesma forma, no nosso gráfico original, quando x é 2, y é 4. Como é que podemos obter y igual a 4 nesta expressão aqui? Para y ser igual a 4, este expoente tem de ser igual a 2. E para este expoente ser igual a 2, porque 2² é 4, para este expoente ser igual a 2, x tem de ser igual a menos 1. Então, quando x é igual a menos 1, y é igual a 4. Reparem que, mais uma vez, o ponto foi deslocado 3 unidades para a esquerda. Então, quer dizer que isto aqui, que ainda não é o gráfico final, isto aqui vai ser algo como... Vai ser algo assim, que corresponde a y igual a 2 elevado a x, mas deslocado 3 unidades para a esquerda. Agora, vamos descobrir o que é que acontece ao multiplicar esta expressão por menos 1. Observem que estamos a construir lentamente o nosso gráfico, transformação após transformação. Então, agora, vamos descobrir como é que é o gráfico de y igual a menos 1 vezes 2 elevado a x mais 3. Então, aqui, em que y é igual a 2 elevado a x mais 3, se multiplicarmos por menos 1, seja qual for o y que tivermos, ao multiplicar por menos 1, vamos obter o valor simétrico de y. Por exemplo, quando x é igual a menos 3 e y é igual a 1, passará a ser x igual a menos 3 e y igual a menos 1, simplesmente porque multiplicámos por menos 1. Quando x é igual a menos 1, em vez de y ser igual a 4, passará a ser menos 4. Então, o gráfico vai ser refletido vai ser refletido em relação ao eixo do x. Vai ser algo como isto. O desenho pode não estar perfeito, mas pelo menos permite ter um sentido das coisas, para depois podermos ver a qual dos gráficos que temos nas opções se assemelha. Por fim, queremos ver o que acontece ao adicionar-se 4. Agora, queremos descobrir o gráfico de y igual a menos 1 vezes 2 elevado a x mais 3, mais 4. Então, agora, o que vamos fazer é pegar neste último gráfico que desenhámos e deslocá-lo 4 unidades para cima. Em vez de aqui ser menos 1, vai ser menos 1 mais 4, que é 3. Aqui, em vez de ser menos 4, menos 4 mais 4 é 0. Então, a assíntota horizontal, que estava em y igual a 0, a assíntota horizontal vai passar a estar em y igual a 4. Deixem-me desenhar. A assíntota horizontal vai ser aqui. E assim, o gráfico vai ser algo parecido com isto. O que fizemos apenas foi deslocar o gráfico, a magenta, 4 unidades para cima. Foi deslocado 4 unidades para cima. Temos uma assíntota horizontal em y igual a 4. Então, agora, já podemos voltar ao exercício e ver as opções que temos. Opção A. Tem aqui uma assíntota horizontal em y igual a 4, mas o gráfico está deslocado horizontalmente no sentido errado. Este gráfico não foi deslocado para a esquerda, então, podemos eliminar esta opção. Este gráfico aqui... Bem, neste gráfico, os valores de y aproximam-se da assíntota quando x aumenta. Logo, também não é o correto. Devia aproximar-se da assíntota à medida que x diminui. Por isso, também podemos eliminar esta opção. Opção C. Parece ser o gráfico que desenhamos. Tem aqui uma assíntota horizontal em y igual a 4. Quando x é igual a menos 3, y é igual a 3. Corresponde ao que temos. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 0. É realmente este. A opção D está claramente errada. Então, opção C. E acertamos!